Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Fabrício Rio Largo E no vídeo de hoje vou estar fazendo um vlog aqui no centro da minha cidade Então acompanha aí porque o vídeo tá top demais E já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e vamos para o vídeo Descendo por aqui, lá pela ladeira do aterro A gente encontrava esse aqui, esse açougue Seis Irmãos, que é bem antigo mesmo aqui Essa aqui é a funerária, flash feed Aquele passinho ali de esquina, é bem antigo também A smart ótica, a modal, temos o realzão ali Aquele larimodas, além do final, como eu só chamava Aí já temos essa praça aqui, que já mostrei em outro vídeo Aqui temos o PV supermercado Aí dentro do PV aqui, temos essa farmácia do trabalhador Lá nos fundos, fica a loteria Umas lojas de calçados ali, aqui é o PV supermercado Bom, aqui pessoal, aquele larimodas, kids Ali tem uma loja de salgados ali de um real A vida de animais ali e esse ponto de mototaxi A praça, por aqui, temos a Bona Sota aqui, essa Bona Ier Essa aqui é onde vende bijuterias E temos aqui também a drogaria Maciel, que é uma das mais antigas aqui em Rio Lago Só que hoje é feriado e tá fechado Aqui é a casa nova Aqui, ali é tudo pronto pra trabalhar Aqui é a Universal E ali é a Explosão Modas e a gente já vai andando aqui no centro Explosão Modas Vindo aqui é pro centro Aqui fica a poste central aqui, Rio Lago Aí já temos aqui no mercado de uma Lia Que é novo aqui na cidade Aqui já no centro Temos ali o FG Mercado, temos a permanente Temos uma loja de calçados e roupas Temos essa farmácia de trabalhador Ali, mais adiante, já mostrei pra vocês Ali é a feira Aqui é um ponto de mototáxi E aqui É o poste central aqui Aqui no centro Aqui ali abriu uma loja recentemente Ali é uma loja de 12 Que vende calçados Um monte de coisa ali Muitas variedades Ali na frente Daqui a pouco eu mostro pra vocês A panificação Palmeira fica ali Ali na frente É uma das panificações mais antigas Aqui de Rio Largo Aqui possivelmente vai ter algum desfile Ou algum evento Porque hoje é 15 de novembro Feriadão Ali é Panificação Palmeira Uma das panificações mais antigas Aqui de Rio Largo Por trás ali do caminhão Tem o Banco do Brasil E aquela loja ali Ali de calçados Que é a loja de calçados do seu Zezé Uma das mais antigas aqui A nossa cidade aqui Ele é um dos pioneiros aqui Que vendia calçado aqui Desde que eu conheço aqui Rio Largo Aqui é o Shopping Rio Largo Que tem algumas lojas ali Bem legais Temos mais a farmácia do trabalhador Temos uma loja da Milena Que hoje está fechado Por conta do feriado Esse é o centro da nossa cidade Aqui eu vou mostrar E ali Aquelas duas barraquinhas ali Que eu estou me aproximando É onde vem os melhores pastéis Aqui de Rio Largo Muito bom Muito bom mesmo Ali temos mais um Altica de Nis Esse pastel é muito bom pessoal Muito bom mesmo E recentemente abriu aqui Esse PM Box aqui Uma delegacia aqui no centro Por isso que tem Todos esses carros de polícia aqui estacionados Era um ponto de táxi Agora É o lugar onde ficam As viaturas aqui Na delegacia aqui no centro Temos aquela delegacia ali Temos a loja Rosa de Saró Muito boa essa loja Muito vestido bons Barato Minha esposa só compra ali Rosa de Saró E aqui é o nosso centro Aqui temos essas lojas aqui Temos uma loja do G Barbosa Que ainda está em reforma E a igreja católica ali E a igreja católica ali Que lindo Estão reformando Estão adaptando Estão melhorando ali Nossa igreja católica ali Aqui no centro Aqui É a estação de trem aqui de Rio Largo Aqui do centro de Rio Largo Ali é o Bar Vair E aqui a loja do Vaqueiro Estão conhecidos Aqui é o Correio Que está em reformas E aqui a Câmara Municipal de Rio Largo E entrando aqui Tem um colégio aqui Olha aí Aqui é o Colégio Municipal Professora Rosineide T. Martins da Conceição Conhecida aqui como Rosineide É esse colégio aqui E aqui temos esse laboratório aqui Especializado Também está fechado E aqui como já mostrei para vocês É a Câmara de Vereadores aqui Cidade Voltando da linha do PV Para cá A gente já encontra aqui a Guida Que é muito antiga também aqui E tem essa loja aqui Frango A favorita Essa loja aqui que vende Especialidades de frango Favorita E aqui nós temos o Correio Já indo lá para a estação de trem Aqui É a estação de trem aqui No centro de Rio Largo E hoje ela está parada Porque hoje é feriado E aqui temos esse colégio aqui O senhorzinho ali Vigiando todo mundo E voltando para aqui Nós temos aqui a Ilha Angelita Descendo para lá Já mostrei em outros vídeos A Ilha Angelita Eu vou mostrar Aqui alguns prédios Aqui Os palmeirinhos aqui O prefeito gosta muito Ali Organizado ali E o colégio está parado Por conta dessa pandemia Aqui é o escritório da companhia de água Aqui de Rio Largo Agora A PRK ambiental Atendimento ao público Aqui pessoal Era onde estava funcionando O Ricardo Eletro Para quem conhece Rio Largo Aqui por muitos e muitos anos Foi a Insinuante A Insinuante Nem sei se ela existe mais Aqui era a Insinuante Só que quando veio a cheia O pessoal saquear E veio aquele prejuízo E tudo mais Aí entraram também Outras lojas aqui Começaram A concorrer com ela Aí Eles acabaram fechando as portas Aqui pessoal Nesse prédio Era a Caixa Econômica Federal Só que Depois de muitos assaltos Aqui Como numa rua Um pouco deserta Aqui Vai lá para o centro Como é Um lugar muito deserto Estava tendo muitos assaltos Estavam explodindo Muitos caixas eletrônicos Aí a caixa mudou Para outro local Que eu vou estar mostrando para vocês Bom pessoal Vindo do centro para cá Aí temos a nossa feira Aqui Que já mostrei em outros vídeos Aqui Fica Onde tem aquele carro ali De faixa amarela Ali é a associação Dos transportes Que leva o pessoal Lá para as casas novas Eu vou estar mostrando Para vocês ali Onde está Está localizada A Caixa Econômica Temos essa sorveteria Que também é muito antiga Só que Ela está Fechada também Por conta de hoje Ser um feriado Temos uma novidade Aqui também Na nossa cidade Que é o Galete de São Luiz É uma novidade Passar aqui para o outro lado Depois desses carros É uma novidade para a gente aqui Que é o Galete de São Luiz E temos ali A promotoria do Bradesco Para quem quer pegar o empréstimo E pagar juros altíssimos Pode vir aqui A promotoria Temos essas lojas aqui Temos a modal E trabalha mais com jeans O colégio que eu mostrei para vocês Em outro vídeo Ele está ali Está mais Mais destruído do que antes Olha lá O colégiozinho Aqui do lado dele Funcionava uma igreja Mas eu acho que Não está mais não Não está pintado Está tudo abandonado Ali do lado do colégio Era a fábrica de tecidos Que eu vou estar mostrando Daqui a pouquinho para vocês E aqui é o Bradesco O Bradesco E Fizeram aquela fábrica Progresso ali É um mini shop Com algumas lojas Que eu vou estar mostrando para vocês Daqui a pouquinho Esse aqui é o colégio Que eu mostrei em outros vídeos Aqui a linha férrea Que passa por aqui Descendo lá Para Gustavo Paiva Olha a fábrica De tecidos Funcionavam aqui Só que a caixa está toda fechada A prefeitura já está limpando ali É Manter Um pouco de ordem Aqui nesse centro O mato estava muito grande E aí o colégiozinho Entrando aqui Já temos a A caixa econômica Que está localizada aqui Ali na frente Está tocando o som Não vou me aproximar A Magazine Luiza E ali temos A loja americana E todo esse pote aqui Eles fizeram De estacionamento Ali Magazine Luiza A caixa econômica Aqui pessoal Mais de perto Essa era a fábrica de tecido Aqui em Rio Largo Minha avó trabalhou aqui E outras pessoas Aqui ó O prefeito já começou A pintar aqui As muretas Olha elas aí E aqui pessoal Lado de dentro Aqui da Da fábrica de tecidos Eu não posso falar Nada aqui Porque Não consegui encontrar Nenhum registro histórico Sobre Essa fábrica de tecidos Só mostrar aqui Para vocês rapidinho Olha a pessoa Já vem aqui Com foguinho aqui Salagem aqui Olha o risco de cair Na minha cabeça Olha tem essas salas aqui Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Fui